O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. O como da festa vai subir, sua glória descerá. Tchau, tchau